Aê, é o brabo da Zona Oeste, porra Aê, conhece não? Esse aí é o brabo da Zona Oeste, porra É o brabo da Zona Oeste mesmo Tá difícil de aturar no Mandelão, porra A camisa 10, aê pra ele, porque ele é buraco Aê, DJ Cadute, aê, DJ Fulmini Horace, é o futuro esperto É o futuro esperto Vem, com a bunda no pai, vai, joga com vontade Senta-se, concentra, senta, quicando na vibe Senta-se, concentra, senta, quicando na vibe Senta-se, concentra, senta, quicando na vibe Senta-se, concentra, senta, senta, senta Senta-se, concentra, senta, cinco a cinco Checa, sobe, checa, desce Checa, sobe, checa, sobe Aê, é o brabo da Zona Oeste, porra Aê, conhece não? Esse aí é o brabo da Zona Oeste, porra É o brabo da Zona Oeste mesmo Tá difícil de aturar no Mandelão, porra Da camisa 10, aê, pra ele, porque ele, porque ele é brabo Aê, DJ K2 Aê, DJ Fulmini Horace É o futuro esperto É o futuro esperto Vem, com a bunda no pai, vai, joga com vontade Senta-se, concentra, senta, quicando na vibe Senta-se, concentra, senta, quicando na vibe Checa, sobe, checa, desce Checa, sobe, checa, desce Desce, desce, desce Tchau, tchau, tchau